Opa! Uma atualização da notícia que a gente postou no vídeo anterior sobre o auxílio emergencial, a possibilidade da prorrogação e as atrapalhadas do governo nesse assunto. Eu sou o Cleber Miranda e você está no meu canal de educação financeira. A gente postou ontem o seguinte, olha, o auxílio emergencial está acabando, o governo tem a possibilidade de prorrogar mais dois meses, e eu até acredito que existe uma chance grande disso acontecer, o auxílio que hoje vai até 375 reais, e o governo batalha no Congresso Nacional pelo tal do Auxílio Brasil, que vai substituir o auxílio emergencial e o Bolsa Família, e muitas pessoas que estão no auxílio emergencial irão para esse auxílio Brasil. Beleza? O governo já garantiu alguns recursos, vai furar o teto, toda essa coisa problemática de finanças públicas que o governo enfrenta hoje. Aí o presidente resolveu fazer o seguinte, vamos lançar o Auxílio Brasil. Fez reunião sem o Guedes participar outro dia e bateu na mesa e falou, olha, vai ser 400 reais ao invés dos 300 que estavam combinados. Maravilha. Como a gente postou lá no Instagram? Ó, a gente postou lá no Instagram, por um lado é muito bom, por outro o que aconteceu? A pressão, o governo é o maior devedor do mercado, o governo é o maior tomador de crédito no mercado. Observe que as taxas de juros estão subindo muito. Se o governo está sempre devendo e sempre vai pegar dinheiro, o que acontece com as taxas de juros? Elas vão subindo, porque o mercado vai falar, olha, eu quero cada vez mais taxa de juros, e a taxa de juros só vai subindo. A Bolsa desabou 3% e o governo teve que cancelar a reunião, a cerimônia de lançamento do Auxílio Brasil, porque o pessoal do Guedes, a equipe do Guedes, ameaçou todo mundo pedir demissão de uma vez só. O que já era ruim, pode piorar, não é mesmo? Então, tramita no Congresso Nacional o Auxílio Brasil, a possibilidade, inclusive, de virar R$400. O Bolsonaro, pelo lado de cá, quis bancar os R$400. E o que nós temos nesse momento é uma certa indefinição, infelizmente. Mas eu ainda acredito que, se o Auxílio Brasil agarrar, pode ser que eles prorroguem mais duas parcelas desse auxílio que está sendo pago agora, até dezembro. E aí, segura um pouco a situação. Mas é realmente horroroso isso que aconteceu, né? É realmente horroroso. E aí, fica aquele dilema, não é mesmo? O mercado, os credores, os bancos, o pessoal do mercado financeiro, chateado com o governo, porque existe uma crise fiscal e uma indefinição fiscal. E se o governo define que vai fazer uma certa despesa fora do teto de gastos, sinaliza muito descontrole das contas. Por quê? Se pode para uma coisa, por que não vai poder para um monte de outras em ano eleitoral, não é mesmo? Vou colocar aqui, Auxílio Brasil, e vamos ver a bagunça. Planalto decide ajustar a PEC dos Precatórios, e agora, então, o governo vai mexer na PEC dos Precatórios. A equipe econômica trabalha para impedir aumento maior do Auxílio Brasil. Eita, laia, laia, laia. É de lascar. E aí, vira um assunto eleitoreiro, beleza? Porque aí, entra ex-presidente e o pessoal discutindo. Estou colocando aqui na tela para você ver. É a capa dos principais portais de notícia que você está vendo aqui na tela. Então, é uma bagunça. Infelizmente, é uma situação complicada. A economia vai demorar a se recuperar. E não é só no Brasil, é no mundo todo. A complicação é muito grande. E o Brasil é um dos países que mais gastou com esse apoio para a população. Mas a situação é muito feia. É muito complicada. A gente não vê muita saída por agora. Mas, agora em outubro, novembro, ainda vai ter bastante briga para ver se isso se viabiliza. Lembra sempre. Ano que vem tem eleição. Meu amigo, o que você vai escutar é de barbaridade. De coisas que não podem ser feitas. É só você se recordar que há 3, 4 anos atrás nós estávamos numa crise brava por causa de populismo econômico. Beleza? Olha as maluquices da Argentina. A Argentina estão há mais de 20 anos em crise. E a gente precisa que a economia funcione para que todos nós possamos prosperar. Vamos ver? Vamos ver se está atrapalhado aí do Auxílio Emergencial e do Auxílio Brasil passam? A gente vai acompanhando aqui e você vai acompanhando junto com a gente. Até a próxima.